Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Rust Tadadam Tadadam Bom galera, voltamos aqui com o seu Com o nosso Rust E já tá aí, lá com a passarinha, hein Cris A passarinha, a balança na cabeça A balança na cabeça, é É só o Watch pra fazer isso, tá? É Tô balançando também? Tá Esse track não era assim não, velho Eles mudaram esse track Acabou ficando engraçadão, né Cris? Ok, ó Então se você ainda não deixou seu joinha Já deixa aí E também se você perdeu algum episódio Aí na descrição tem o link da playlist com todos Né, é isso aí, Cris? É isso aí, aí tu vai entender Se você não viu o último episódio Inclusive vai entender o porquê O que que o Jair tá fazendo agora E porquê que ele tá mostrando O que que ele tá fazendo Antes da gente sair pra rua A gente vai fazer Porque é importante E pode determinar o futuro É meu e é É meu e é Ok Eu coloquei aqui os fragmentos Que a gente tem, Cris Vai dar 100% de chance De aprender o foguete Então Manda bala Manda bala Ainda tem também a mineradora Que a gente também achou, velho Essa mineradora eu acho que Foi alguns episódios atrás aí Hum Então se você perdeu Ó, tem a playlist aí na descrição É, ué Ok, o foguete já aprendi E sobrou Olha, até sobrou até bastante, viu Deixa eu colocar aqui mais Os outros que eu tenho Ah A mineradora, Cris Hum Ela não pode ser pesquisada Não? Não A gente já tem esse treco? Deixa eu olhar aqui Eu nunca vi isso não, velho Ah, vai ver que isso aí é só drop Só, então Não dá pra pesquisar Só drop, né Sim, pode ser Talvez é por isso que não é todo mundo Que tem esse treco Sim, aqui a gente tem A fornalha grande só A mineradora não tem mesmo, não Ok Ok, então Vamos guardar isso aqui, Cris Vamos procurar confusão? Não vamos Vambora Ok, se você comeu? Fui eu, fui eu Ah, caraca, que susto, Cris Eu lembro que eu tenho Alguém comendo aqui nessa Ah, tem uma só água aqui Tem uma olhada, né Ah Tô muito frisado Ó, aqui é o lugar que a gente tomou tiro ali, ó, Cris Tá ali embaixo Que lugar? Que a gente tomou tiro de um cara da torre, lembra? Ah Tava dentro da torre Então deve estar aqui pra esquerda, ó Ok Deve estar atrás dessas montanhas aí O que é isso que tá na mão, Cris? Tá com uma blueprint? Você tá vendo? Sim Tá com tipo um livro azul na sua mão Ah Ah, aqui que é a torre Sim, o cara tava lá em cima de boa Você tá olhando a vista É um muro esse track que tá na mão, né Ah Olha, esse zero aqui Aquela mineradora, hein Cheiro de espeto Vamos subir aqui Ah, é ruim que tá ficando de noite, hein, mano Mas, ó Vem aqui na moral Aqui na moralzinha Ok Vem ver o que tem pra nós aqui Tô olhando pra torre Sempre tem movimento aqui Mas esses vagabundos só ficam dentro de casa também, né Sim Não sai Se fica lá na torre Se você é uma torre, fica lá em cima, lá O dia inteiro O cara fica dentro de cima da torre Ah, desci Voltei Tô indo aí pra trás de você Vamos ver como é que tá pelo outro lado, lá Antes de escurecer Dá uma olhada Caraca, velho Aqui é a divisa do... Do bioma de neve com... Tem uns espetos aqui Eu tô vendo a... A... O negócio de minerar ali A bola tá lá na frente, ó Tô vendo ela Na frente de onde? Pra onde que eu tô olhando, ó Pra lá? Sim Tá, tô vendo Vamos pra lá, então Vamos lá Cuidado com espeta aí Ai Quase Vai, quando você foi um bloqueado aqui nessa montanha, por quê? Ai, tudo... Tudo desses caras aí Nessa torre O que que é esse? Achei que era uma caverna aqui, ó O negócio da água, né Aqui em cima não tem Pulando aqui Opa Eu escutei tiro, parece, velho Bem longe O seu fone é muito bom, hein Quero um desse É fone, é É fone, é Olha a casinha aqui, velho Olha que bonitinha, velho Ah, eu conheci essa casa, hein Olha, velho Olha um chalézinho Olha lá Que bacana, hein Na neve, parecendo filme É, não dá nem vontade de quebrar esse negócio Ó, caraca É o bonitinho que tá Parabéns pra quem fez, hein É, quem fez aí, ó Tirou o chapéu De madeira, aconchegante O cara nem reforçou ela de pedra, né Deixou de madeira mesmo Porque ficou mais da hora, né, velho Opa Opa, cara ali embaixo, ali, ó Tô vendo Olha lá É um pelado malandro E outro lá em cima Dois pelados, Jean Olha onde que tá o outro Olha, eles estão subindo, velho O que que eles estão fazendo lá, velho Acho que eles caem lá no topo do negócio É impressão minha ou tem uma base lá em cima Ou é assim mesmo Eu nunca olhei lá pra sempre, na verdade Vamos lá neles, vamos lá neles Você tá com a bolt? Vamos chegar mais perto, pra ter certeza Tô com a bolt aqui Como é que é? Será que eles subiram mesmo, velho? Ah, eu não gostei que eles subiram Aí você... Olha Eles entraram dentro da bola, é isso? Ah, não Sério? Olha aqui, Jean Vamos tentar também fazer essa malandragem Eu vou pegar minha arma de curta alcance Peguei ela aqui já Aqui, ó Esse era isso Ai, meu Deus Opa, tô vendo o jeito de bater em alguma coisa Tô vendo que caiu alguma coisa dentro da bola, Chris Quebraram alguma construção lá Ou baú, sei lá Sim, estão quebrando alguma coisa lá Aqui, ó Aí depois vem pra cá Olha os parkour, velho O ruim é que agora é se os caras tiver a arma, né? É Ué, e agora? Pô, mano E agora? É aí nesse caninho? Olha aí, cara Ensinaram a gente, hein? Cuidado aí, Chris Vamos precisar da nossa esquerda Ai, meu Deus Dá pra entrar no negócio, velho? Olha que sinistro, mano Tem luz Alguém tá com luz aqui dentro, Chris E eu não vejo nada Não sei se eu olho pra cima ou se eu olho pra baixo Olha pra mim Caraca Fica comigo, gente Tamo junto Caraca Ó, tem um cara ali, ó O que é aquilo? É um cara mesmo? Você tá deitado? O que é aquilo lá? Você tá vendo? Ah, ele caiu e morreu, gente Ah, é? Tem um corpo ali, ó Eu não tô vendo, velho Tem suco demais Tem mais gente aqui, Chris Atirei Tem mais gente onde? Viu que eu atirei? Pra cima, velho Eu escutei passos vindo de cima O que será que tem aqui dentro, velho? Sei lá, velho Como é que a gente sai daqui? Ah, aqui, gente Aqui embaixo da gente, ó Tem outro caminho Você tá vendo? Hã? Tô vendo Mas é tipo um andame Sim, é um andame que sobe pra lá, ó É aqui, ó Tá me vendo? Uhum, sim, tô de vendo Peraí, quem que tá andando? Tô falando? Tem mais um cara aqui andando Ó, escorrega aqui, ó Ah, não Não tem problema Dá pra vir aqui na bola Só não cair Só não cair do alto, sabe? Aí, ó Caraca, que sinistrão, mano Que foda, velho Estou assistindo no filme de terror agora, hein, velho Sim Meu Deus do céu, velho Que lugar épico isso aqui Que louco, mano Só que agora Toma cuidado Ah lá, tem um cara lá em cima, Cris Tô vendo a tocha dele É tocha aquilo ali, mano? Sim, é uma tocha Ah lá, tá vendo? Ele andando lá Ai Ai, meu Deus Deixa eu subir aqui com você O que é aquilo? Ah lá, ele tá lá em cima, ó Ele vai cair Morreu Como assim? Ele desmaiou, Cris Ah lá, levantou Deitou de novo Atira ali pra ver onde ele tá Ah, tô vendo Tá vendo? O que é aquilo lá? É uma caixa? Sei lá, velho Foi naquela caixa e morreu Será que lá tem algum loot muito bom? Deve que tem, velho Olha como é que a gente chega lá Ai, meu Deus Tem um caminho aqui por fora Aquele pra subir mais, ó Então vamos subir mais, velho Bizarro, velho Olha que é filme de terror mesmo isso aqui Né, mano? Tô me sentindo super pressionado Com esse negócio Tô me sentindo Perdido, velho É escuro demais isso aqui Ok, agora você tá experimentando Uma experiência à noite No Rust, né? Ou anoitecendo ainda, eu acho É Ok, viu o que eu fiz? Ó, tá vindo um cara pra cá, Jean Ó, um pelado ali, ó Tá vendo? Ó, eu tô vendo assim Lá no meio da... Nossa, um botinho preto na grama É, pode ser esses caras que morreram aí Como é que você subiu aí? Ó, eu subi nessa... Nesse guarda-corpo aqui Da sua direita Aqui? Caraca E depois pulei pra esse de cá Ai, meu Deus Isso, agora eu pulei pra esse outro de cá Na minha frente Ai, eu não consigo ver Vou te dar Ai Calma aí, ficou parado por isso Eu não vejo nada Ai, meu Deus Agora eu tô vendo Ah Jean, eu tô ferido Como é que você caiu, Cris? Eu não vou descer aí Você vai morrer, se não engano Em ajudar rapidamente Ok Eu caí bem antes de um cara Eu tô descendo Fala se ele estiver aí com você Não, não dá pra eu ver nada Você levantou Eu levantei? Sim, eu acho Não, eu tô ferido Tô descendo, tô descendo Estou ferido Alguém precisa me ajudar Ai, Cris, eu tô chegando Eu tô chegando Sério? Você conseguiu acertar tão rápido assim? Sim, tinha uma escada ali, velho Você é o bichão mesmo, hein? É, ué Vai, vai Ué Isso aqui não é você não, Cris Tem um pelado Ah, você tá do outro lado aqui Sou eu Quem é? Esse cara na minha frente é você? Sou eu, sou eu Tá bom, hein? Minha arma tá aqui no chão Eu achei que era o outro aqui Olha em volta Enquanto eu pego a minha arma Ok, tô olhando Você matou um cara? Tem um morto aqui já Tá vendo aqui na minha frente, ó? Não, não tô vendo nada Já tô preocupado em achar o outro cara Cadê o outro, velho? Ele já tava por aqui Caraca, como é que você desceu tão rápido, mano? Ó, olha aqui Tá vendo esses tonéis aqui na frente? Ah Por cima, tá vendo? Ah, saquei Só que não dá pra subir de volta, eu acho Ok, é, não dá Caraca, mas deixa eu me restabelecer Podemos ir lá de novo? Quer tentar de novo? Sim, eu quero, velho Agora que tá de dia? Sim, agora que a gente enxerga Aonde que é a subida mesmo, velho? É aqui, ó Tô olhando de volta Toma loucura isso aqui, velho Muito perigoso, Cris Ué, é pra cá, eu acho, né? Sim, é pra aí mesmo A gente subiu um negócio vermelho Eu só sei disso Aqui Esse treco a gente subiu mesmo Nossa, eu tô Eu tô Eu tô comendo aqui louco Na loucura pra você Falando de comer Deixa eu comer aqui também Que eu perdi um pouco de vida, velho Por causa do frio, eu acho Ih, vai acabar minha comida, inclusive Bicho Você não tem aquela Kit Médico, não? Ah, eu tenho uma aqui Deixa eu usar Muita do céu, Cris Tô vendo um cara, Cris Lá pro rumo daquela casa Grandona Pra onde que eu tô olhando Ah, eu tô vendo Ele tá armado, hein? Cheio de armadura, velho Ele tá armado, olha lá Ele tá construindo Quer ir lá pegar de surpresa? Vamos lá Ah, mas eu tenho lugar Onde eu não consigo sair Ai, meu Deus Tô aqui embaixo te esperando Isso, desceu, né? Desci Tô roxando aqui pro trás da moita Aqui, ó Ok Tô vendo ele lá Ele tá com um livro na mão, ó Passando lá pela frente, ó Agora foi tirar a visa Ok, fez a curva Isso Agora ele deve voltar E coisar Cadê? Vai estar dentro Opa Cadê? Ele virou Fez a curva pra lá, Cris Quer ir cada um pra um lado? Não, vamos pro meu lado Vamos pro meu lado Ok Aqui, aqui, aqui Cadê ele? Aqui ele Atira Headshot Caraca, uma só Vem aí, Zito Quem tem? Fica vigiando aí, Cris Aqui é a casa dele Ó, bastante pedra Madeira 22 mil metal, Cris Pega, pega Pega esse metal Pega esse metal Ok, peguei E o resto eu não quero pegar nada Tô de boa Pega o metal Pega o metal Peguei, velho Caraca Vambora, Cris Vamos correndo Vamos correndo aqui Vambora A gente lucrou pra caramba Isso aqui, velho Tá louco A gente brinca na bola Vambora Vambora Vambora